Música Música Bom dia, bom dia, bom dia Feliz quinta-feira com esse dia lindo, com esse sol maravilhoso Hoje é quinta-feira, 27 de abril de 2023 E eu estou por aqui, dando início a mais um diário de uma crocheteira Para as minhas amigas que gostam tanto de passar um dia comigo Mostrando esse céu maravilhoso, gente Um dia lindo hoje Ontem amanheceu com tempestade muito forte aqui na minha cidade O dia ficou meio nublado No fim da tarde apareceu o sol E hoje esse esplendor Esse presente de Deus Aqui, gente, é a minha cozinha, ó Ó a cortina do kit florato Aqui, gente, eu tenho essa mini hortinha, ó Que eu tenho hortelã Alecrim Olha que grandão que ele tá, gente E aqui a minha cebolinha Que eu tô precisando replantar Tô precisando colocar mais De tanto e tirando Olha o tanto que ela já cresceu Já tem quase um ano Aqui tem uns cactos, ó Da minha filha Que é assim, sabe? Compra, não cuida E pôs aqui pra mim cuidar dos bichinhos Fico imaginando a hora que me der neto Pensa bem, gente Aqui eu tô indo pra frente da minha casa Olha o chão ainda, pessoal, de ontem Aqui é a frente da minha casa, ó Mostrar um pouquinho pra vocês Aqui as minhas nenéns A cadeira da crocheteira Eu gosto muito de crochetar aqui de manhã Porque olha só, gente Não, vê que presente de Deus E aqui eu fico vendo o meu nenê Que hoje eu vou mostrar pra vocês o meu IP E pra mim é maravilhoso Eu fico aqui até umas 11 horas da manhã Porque depois começa sol Aí eu saio Gente, eu coloquei um remedinho Na primavera E na jabuticaba A jabuticaba carregou Agora já não tem mais Mas olha a primavera como tá linda Olha como ela floriu bastante, gente Depois eu vou mostrar o vidrinho pra vocês Se eu lembrar Se eu não lembrar Vocês deixam no comentário Que daí eu mostro no próximo vídeo, tá? Aqui é a minha rosa do deserto Já caiu a florzinha Olha o tamanho, gente Deixa eu chegar de longe pra vocês verem Ela é muito comprida, ó Aqui eu tenho essa aqui Que essa aqui Ela dá flor o ano inteiro Tá cheia de florzinha Folhinha morta, ó Eu sempre tiro Mas ontem como choveu Eu não saí pra fora Aqui é outra rosa do deserto Aqui eu tenho esse vazinho com arruda E aqui, gente Eu ganhei essa violeta Numa festa que eu fui Fiquei com dó Plantei aqui junto Olha só A bichinha tá indo pra frente, gente Deus é maravilhoso, né? Aqui eu tenho babosa Pra cuidar dos meus cabelítios Aqui a espada de São Jorge E aqui o meu presente, né? Que é o meu pé de jabuticaba Que tá imenso Lindo, maravilhoso Tá sem nenhuma frutinha Sem nenhuma florzinha Esse dia eu mostrei pra vocês carregado Hoje tá assim, bem parado Gente, vocês viram a hora aí, né? Sete e meia da manhã Eu virei a câmera Pra falar um pouquinho de frente com vocês Sete e meia da manhã Já tomei meu banhito Já tomei café A roupa já tá enxaguando na máquina, tá? E assim o dia já começou Pleno e feliz Graças a Deus Tô aqui mostrando minhas plantinhas pra vocês E vim começar o diário Porque eu tô vendo que eu tô incentivando Muitas artesãs Muitas pessoas estão fazendo o diário de uma crocheteira E eu fico muito feliz Muito grata ao criador Por eu ter criado Esse diário de uma crocheteira Ter feito tão bem pra mim E pra tantas pessoas Porque se tão fazendo É porque tá dando certo Porque é uma coisa boa E é muito bom a gente ver o dia de uma pessoa Que a gente vê Que ninguém é de ferro Ninguém é mulher maravilha Eu sempre falo isso aqui pra vocês Que a gente tem uma rotina A gente tem família Tem filho Tem dia que a gente tá indisposta E tá tudo bem, né? Eu acompanho A Nath Arte em pintura Pintura É alguma coisa assim E ela abriu uma loja Na sala da casa dela, né? E eu tava vendo um vídeo dela ontem Ela levantou de manhã Disse as coisas que ia fazer Tudo quando foi a tarde Ela falou Gente, não deu nada certo Não consegui crochetar E é isso aí, gente Tá tudo bem A gente tem uma vida Antes de ser crocheteira A gente tem uma vida Tem uma rotina E não é todo dia Que dá pra fazer muito crochêzinho, né? Mas é por isso que eu passo pra vocês O meu dia a dia Porque é assim Tem dia que eu faço bastante Tem dia que não dá pra fazer quase nada Tem dia que eu tenho que cuidar do serviço da iaia Tem que fazer minha faxina Lavar banheiro Uma vida normal, gente E eu vi que a Ivonete Artes em crochê Ela fez diário de uma crocheteira Ela falou do diário de uma crocheteira Quer dizer A Polly tá fazendo diário quase todo dia Beijo, Polly E tem muitas outras que estão fazendo E eu agradeço a Deus a vida de cada uma delas Agradeço por eu ter incentivado E inspirado elas a fazer E é isso aí Tá tudo bem Vamos mostrar a rotina da gente Pra que a gente não crie aquelas crocheteiras assim Tem que fazer produção Tem que isso, tem que aquilo Não Primeiro é você Primeiro você tem que tá bem Ó, avião, gente Primeiro você tem que tá bem Tem que tá feliz Tem que tá se amando Pra depois trabalhar É tudo um processo Tá bom? Agora eu vou lá fora mostrar O IP pra vocês Vou pegar aqui todo o processo Provavelmente vai ter lixo na lixeira Ignorem Porque hoje é dia de coleta aqui, tá? Vou abrir aqui o portão menor Com vocês Ah lá Hoje é dia de lixeira Gente, olha esse céu Olha a visão Da rua da minha casa, gente Deixa eu dar um zoom Pra vocês verem Ali é um sítio, ó Aqui, ó É a casa do sítio Olha que delícia Aí lá embaixo, ó Também É tudo continuação do sítio, ó Então quer dizer que ali Nunca vai ter casa Vai ter só ali, ó Naquela parte de cima vai ter Mas essa parte aqui de baixo Aqui, ó Aqui Aí aqui tem uma casa Não dá pra vocês verem Mas aqui é tudo sítio, ó E aqui os meus nenês Gente, a chuva foi muito forte Ontem mesmo Essa roseira linda Maravilhosa Ontem de manhã Tava com as florzinhas assim Toda rosa, ó Aí como choveu muito E a tarde o sol quente Que fez, ó Algumas ficou morrendo Mas é assim, né? A natureza perfeita Olha que linda, gente Isso aqui é tudo mudinha, gente Essas roseiras que eu vou mostrar pra vocês Que eu comprei em supermercado, viu? Comprei as mudinhas em supermercado Que eu achei lindas E olha só Gente, olha essa mini Olha o tamanho dela Ignorem a lixeira Como eu disse, hein? Olha o tamanho dela Comprei uma mudinha E eu tô sempre podando, gente Olha aqui Olha como Deus é maravilhoso Na minha vida e na sua Presta atenção Não sei se eu vou conseguir focar Deixa eu ver se eu consigo Dar o foco aqui pra vocês Nesse nenenzinho Ai, gente Queria tanto que vocês visse ele, né? Não tô conseguindo Aí, gente Olha só Olha esse nenenzinho Que presente de Deus Que perfeição E tem vários, viu? Ó, aqui vai nascer mais, ó Olha os botãozinhos Ela dá muita rosinha, gente Muita Aí aqui A rosa vermelha Olha o tamanho dessa rosa Olha isso, gente A roseira vermelha Ela tá igualando já com o IP Enorme, gigante Aqui a rosa amarela Que já tão ficando branca Como eu disse, ó Já tão, já Já a natureza agindo Porém, a natureza age Sempre pro bem, né? Olha aqui os botãozinhos dela Querendo sair Aqui, gente Eu tenho essa roseira Deixa eu mostrar pra vocês Olha que coisa mais linda Ela é laranja Olha aqui um botãozinho dela, ó Ela é laranja Tá vendo? Depois ela fica assim, ó Aqui, outra aqui Ela perde a cor, gente Vocês acreditam? Vocês já viram? Deixa aqui pra mim nos comentários Se vocês já viram Ali, ó Nossa, quanto botãozinho Eu não tinha visto Olha, gente Tem um aqui Outro aqui Tá cheio de botão Também foi mudinha de supermercado, viu? Aqui a continuação dela E aqui o meu nenê, gente Esse aqui Oi, bom dia Essa aqui é o meu xodózinho Eu comprei Desse tamanzinho, assim, ó Tinha menos de um metro Só o galinho E olha o tamanho que tá Gigante Imensa Ela tem dois anos, tá? Ainda não floriu Dizem que começa a florir Com quatro anos Então Ainda tem chão Pra bichinha crescer Olha o tamanho E quando eu comprei Ela era assim, ó Fininha assim, ó O galinho Vamos ver que hora que é Ó Sete e quarenta e dois Vinte e sete de abril Eu já tô aqui, ó Com a minha produção na agulha Eu vou fazer Um par de tapete Do Sucesso, tá? Oval Sucesso Tem videoaula aqui no cantinho Já tô com o meu big cone Aberto aqui, tá? Já usei ele em várias produções Ainda tenho esse tanto aqui E agora Começar a trabalhar, né, gente? Antes eu quero mostrar pra vocês Eu coloquei uma cadeira diária Aqui no meu quarto Porque a poltrona Me doía muito as costas E olha a manta que eu fiz, gente Pra colocar nela Esse aqui é exclusividade, hein? Só vocês aqui Que tão vendo o diário De uma crocheteira Que vão ver ela Eu não coloquei nem no Instagram Eu acho que eu coloquei no TikTok, tá? Olha só, gente Fiz pomponzinho Toda no fio 6, tá? Olha esse square Que lindo, gente E essa combinação Eu achei incrível Ó Turquesa Cru Caramelo Telha Marrom E cru Tá? E voltei com Turquesa Azul índigo Azul turquesa Azul jeans Tem tudo a mesma cor, tá? São todos iguais Assim Bem bonita, né? Então, à noite Eu estudo aqui Tá? Eu tô estudando Todo dia, à noite Então, eu estudo aqui E às vezes Eu faço crochê também Sábado e domingo Mas durante o dia Eu fico mais lá na frente Como eu mostrei pra vocês Ou na sala, tá? Aqui é mais à noite E fim de semana Então, gente Agora eu vou ver O que eu consigo produzir Sem pressa, tá? Porque hoje eu tô lavando roupa Vamos ver se vocês escutam Acho que não dá pra escutar Mas eu tô lavando roupa É pra aproveitar o sol Porque tá com previsão de chuva Então, tem que aproveitar Aí eu vou lavar roupa Eu tenho que produzir Dois pares desse daqui Quem me acompanha Que tá vendo lá na minha agenda Mas eu não sei Se eu vou fazer os dois No cru, tá? Porque Gente, eu vi lá no canal Da Polly Ela fez o Ai, meu Deus Como que chama aquele tapete? É da Pati Kelly Que ele é feito todo Com sobrinha Lembrei Tapete sai da crise Nem precisei procurar Fiquei parada Esperando a coleta Passar, ó Tá passando a coleta Aqui na rua Fiquei escutando a coleta E lembrei Sai da crise E a Polly fez bem coloridinho Sabe? Trabalhando com as sobras Eu gostei tanto E aí eu fiquei pensando Gente, podia fazer Esse modelo aqui Misturando as cores E aí fica bem bacana Né? E depois Eu tô pensando Viu, gente? Provavelmente eu vou fazer O outro par Assim com sobrinha Bem coloridinho Mas este parzinho aqui Vai ser no cru Então eu vou começar agora E ao longo do meu dia Eu volto falando com vocês Bora lá então Começar o nosso dia feliz Agradecendo a Deus Pelo nosso trabalho Pelo nosso dom Pela nossa família Por termos um lar pra morar E por termos essa família Maravilhosa aqui no YouTube Que a gente tá sempre se ajudando Eu ajudo vocês Com o que eu posso E vocês me ajudam Com o carinho de vocês Com a retribuição E eu fico muito grata Com isso Vamos lá então? Bora crochetar! Dá um sorriso Olha que delícia pessoal Fazendo o nosso crochêzinho Um céu lindo desse Com minhas plantinhas Minha filha me filmando E mais o que a gente pode Querer da vida Só gratidão, né gente? Por que fazer tete com a vida? Voltei pra falar com vocês Mais um pouquinho Ó Cinco Falta dez minutos Pras onze da manhã Gente, olha só Fechando o tempo de novo As roupas nem secaram Gente Nem secou Não deu tempo Graças a Deus, né? Tudo é bênção Tudo é bênção de Deus Em tudo eu sou grata O tempo tá fechando Só pra atualizar vocês E por cá Na produção A gente tá assim Ó Fiz toda a parte Do corpinho Do tapete Gente, olha esse tapete Que coisa mais linda Que ele é Já fiz aqui a volta Toda de pontos fechados Agora é só fazer O bico de acabamento Onze horas da manhã Eu atendi uma cliente De manhã no WhatsApp E eu tô Fazendo uma compra Também Online Só que eu faço Direto com o vendedor Então eu tô conversando Com ele por WhatsApp E aí Tudo isso gera tempo Né, gente? Tô aqui com a minha aguinha Ó E a pessoa não teve infância Né? Aí ela tem Copinho da Minnie Ó Pra tomar água Gente, vocês acreditam Que eu fui no mercado Eu sou apaixonada Pela Minnie Eu fui no supermercado E eu falei pro meu marido Que copo lindo Ele falou Ai, amor Leva Tipo assim Igual criança pedindo Né? Enfim, gente Ó Então estamos assim Né? Dez pras onze da manhã Vou começar a fazer o bico Eu imagino Que até a hora do almoço Né? Meio dia e meio Mais ou menos Eu já acabei E é sobre isso, gente Quando eu falo Que eu não faço Um par de tapete inteiro No dia Eu não faço, tá? É É igual eu digo Tem muita crocheteira Que faz E aí Muitas crocheteiras Estão ficando doentes Por tentar acompanhar A rotina da irmã Né? Da próxima Da colega Da vizinha E não é assim, gente Não é assim Cada um tem uma rotina Cada um tem um cansaço No seu corpo Cada um tem uma dificuldade Cada um tem Uma agilidade E ninguém é igual a ninguém A gente nunca pode se comparar, tá? Eu, pra mim, tá ótimo Se eu produzir um tapete inteiro desse E agora na parte da tarde Eu fizer mais meio Ficar só Tipo assim Só o bico pra fazer amanhã Pra mim, tá ótimo esse resultado Eu não trabalho Eu não trabalho por produção Eu não tenho uma quantidade Pra entregar Eu trabalho por amor E porque eu preciso Claro, né? Óbvio que a gente faz as peças Pra vender Porque a gente precisa de dinheiro Mas a minha saúde É mais importante Então eu faço tudo no meu tempo E é o que eu gosto De compartilhar com vocês Tem dia que eu tô mais ágil Que nem hoje Eu tô muito lenta Muito Por quê? Porque eu vinha vários dias Trabalhando com o fio de polipropileno E é muito diferente Do barbante número 6, né? Quando a gente sai De um fio fininho Que nem esse aqui E vem pra esse Tem muita diferença Eu sinto dor no braço Aí até pegar o jeito de novo Eu achei até que foi rápido Viu, gente? Fazer essa base aqui Na parte da manhã Até 11 horas Foi até rápido Eu prefiro muito mais Trabalhar com esse Muito mais Se eu pudesse Se eu tivesse cliente Só pra isso Eu só faria Peças de cozinha Porque eu amo trabalhar Com o fio de polipropileno Gosto do barbante? Gosto Gosto de criar modelos Mas falar assim Lia, ó A partir de hoje Você escolhe Com o que você quer trabalhar? Sem sombra de dúvida Não troco de jeito nenhum Eu amo esse aqui, gente Olha esse aqui Quanto tempo Quem me acompanha Aqui no cantinho Sabe Quanto tempo faz? Um ano e meio Tem mais de um ano e meio, né, gente? E olha só Cada vez que lava Mais linda ela fica, ó Olha só Olha aqui esse branco Esse aqui é o moda, ó Ele não tem brilho Tá vendo? Olha só Olha essas flores Não tem um pelinho Não tem Gente, quanto mais você lava Mais perfeito ele fica Só quem tem pra saber disso Bom Deixo de conversa Só vim atualizar vocês Agora eu vou começar A parte do bico aqui E aí Depois do almoço Eu volto mostrando ele pronto pra vocês Bora lá crochetar Voltei Pra atualizar mais uma vez Meio dia e cinquenta e um E eu terminei o lindão Gente Olha só Não dá pra vocês verem direito, né? Por conta Aí assim vocês conseguem ver melhor Gente, esse tapete ele é lindo Lindo, lindo, lindo Lindo Eu vou deixar o link pra vocês Aqui na descrição, tá? A gente tem o passo a passo dele Aqui no cantinho Olha só Que perfeição Em uma cor só É bem rápido, né? Porque não tem muito arremate Mas eu terminei agora, tá? De novo Fui pro WhatsApp Atrasou bastante Aqui a minha etiqueta Já coloquei Todinho arrematado, ó Agora eu vou tirar a roupa do varal Eu nem acendi a luz Pra que vocês pudessem ver Ó, como já tá bem nublado Vai chover daqui a pouquinho Aí agora, então Eu vou tirar a roupa do varal Vou parar pra almoçar Mas quis mostrar pra vocês Antes de eu fazer essas coisas, tá? Então eu já tô bem contente Que eu consegui fazer um Agora depois da parte da tarde Que eu almoçar Descansar um pouquinho Eu começo o segundo, tá? Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó Mas tá bem nublado É chuva daqui a pouquinho Graças a Deus, né? Então é isso, pessoal Vou lá E depois eu volto Voltei Tava com saudade de mim, gente? Voltei pra atualizar O nosso diário de uma crocheteira Vamos ver se eu consigo focar aqui Ó, três e vinte e um da tarde, tá? Eu tava assistindo o vídeo Aqui no tablet das amigas E tava aqui também Separando o desenho Que eu vou pintar no fim de semana Esse fim de semana Tem feriado, né, gente? Na segunda-feira Então provavelmente Eu vou pintar na segunda-feira No feriado Então eu já separei aqui Faz tanto tempo, gente Tem mais de ano Que eu não pinto minhas bonecas E eu quero fazer Algumas bonecas com sainha de crochê, né? E pra isso os panos Tem que tá pintado Então, gente Separei um Já pedi pro marido Imprimir outro Porque a impressora Aqui em casa Tá desligada Eu nem sei se ela funciona ainda Pedi pra ele Imprimir outro E é isso, tá? Só pra mostrar O que eu tava fazendo Fussando no Pinterest E crochetando Olha só A segunda peça, gente Três e vinte e dois Agora da tarde Olha o tamanho que já tá Dei início aqui A última volta, ó De bloquinho Depois já A próxima carreira Já é ponto alto pro bico Graças a Deus A parte da tarde Tá rendendo bem melhor, né? Graças a Deus A gente já tem um pronto, né? Ó, que eu mostrei pra vocês Na hora do almoço Gente, esse modelo Ele é muito lindo Olha E ele todo no cru É muito especial, né? Fica muito chique Choveu de novo, tá, gente? Depois eu vou mostrar Pra vocês lá fora Agora eu vou tomar uma água Descansar um pouquinho Namorar essa princesa Que eu vou pintar Na segunda-feira Deixa aqui nos comentários Se vocês que me acompanham aqui Já sabem que eu pinto Ou não sabem Gente, eu iniciei No artesanato Tá chegando mensagem aqui Há uns nove Nove pra dez anos atrás Como professora De pintura em tecido, tá? Eu dava aula no Facebook Grupo fechado Eu recebia por isso, tá? Da minhas alunas Eu tenho aluna aqui No canal Eu tenho aluna que me acompanha E um dia eu resolvi Que eu não queria mais trabalhar assim Eu não queria mais Cobrar pelo meu trabalho E aí eu vim pro YouTube Foi assim que tudo começou Aí minhas alunas ficaram tristes comigo Vocês podem ver Eu não sei se vocês já repararam Mas aqui no meu canal Não tem nem seja membro Eu não ativei Porque eu não quis mais cobrar Pelo meu trabalho Pra ensinar o que eu sei Tá? Então assim que eu tenho tempo Assim que eu consigo Eu venho Eu ensino com todo amor Pra vocês Do mesmo jeito que eu consegui Eu passo adiante Tá bom? Agora chega de conversa E bora crochetar mais um pouquinho Pra esse diário hoje ser bem feliz Bora crochetar Voltei pessoal Agora ó 4 e 28 da tarde Vamos ver como é que tá O sol O tempo na minha cidade Olha gente Olha que céu lindo Olha essas nuvens Que coisa mais linda Choveu tá gente Ó Lá em cima da piscina Tá com água O chão ainda tá um pouco molhado Choveu agora na parte da tarde Mas graças a Deus Dona de casa feliz né Porque secou a roupa Vocês são assim gente Deixa aqui pra mim nos comentários Se vocês ficam contentes Quando conseguem secar a roupa Tô bem contente com a minha tarde Gente Produzi bastante Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Ó Base pronta Fiz toda a volta De ponto alto Fiz a primeira carreira Do bico Tô fazendo a segunda Agora Fica faltando mais duas Fica faltando mais uma E os picôs Porém eu tô encerrando O diário de uma crocheteira Feliz aqui com vocês Eu sei que tá cedo Que talvez Provavelmente Eu ainda vá pegar Nesse tapete ainda hoje Mas gente Já é quatro e meia Eu vou colocar esse vídeo Pra editar Que eu vou mandar pra vocês Ainda hoje Em tempo real Tá Hoje de noite Vai pra vocês E eu vou fazer janta Deixar tudo arrumadinho Porque Oito horas da noite Eu tenho um compromisso Comigo Tá Eu tô estudando Gente Eu tô estudando Filosofia Das oito às dez da noite É um comprometimento Comigo Tá Eu tiro essas duas horas Todo dia Pra mim Poder estudar Pra dar alimento Pra minha mente Porque uma mente saudável É um corpo saudável E uma vida feliz Tá Então Das oito às dez Eu estudo e depois dormir Né gente Precisa descansar Não tem jeito Então é isso Eu finalizo esse vídeo Com muita alegria Eu espero muito Ter te incentivado Eu desejo de coração Que você tenha gostado De passar um dia Aqui com a Lia Com o meu jeitinho Meio doida Mas é o meu dia Eu gosto de passar a realidade Pra que a gente possa ter uma vida feliz E trabalhar com felicidade e amor Porque esse é o intuito do crochê Né gente A gente aprendeu essa técnica Essa arte com tanto carinho Trazendo tanto amor Pra vida da gente Claro que todo mundo faz Pra ganhar um dinheiro Mas a gente tem que pôr Priorizar Quer dizer A saúde física e mental da gente E a espiritual também né Pra depois a gente pensar No material Porque não adianta nada Você ganhar 10 mil 15 mil 100 mil reais por mês E não ter saúde né Não tá bem E não poder aproveitar Então é preferível Que você ganhe Teus mil Mil e quinhentos Dois mil Com saúde Com calma Trabalhando devagar No seu tempo Cuidando da tua família Que é o teu maior bem Porque se a gente não tem família Se a gente é sozinho Tudo seria mais difícil né Então é isso Deixa de tanto conversar Deixa pra outra prosa Pra outro diário De uma crocheteira feliz Eu entrego esse vídeo Pra vocês com muito amor Com muita gratidão Pela vida de cada uma De vocês De tanto carinho Tanto comentário Nesses mais de 400 vídeos Que a gente tem aqui no cantinho É muito afeto Que eu recebo E eu sou grata Pela vida de cada um de vocês Eu desejo que Deus Na sua infinita bondade Misericórdia Abençoe a tua vida Com saúde Com paz Com alegrias Com amor Que abençoe a tua casa Tua família Teu trabalho Te dando tudo em abundância E muita prosperidade É o que eu desejo Pra todos nós Fiquem com Deus E até o próximo Diário de uma crocheteira feliz Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto